Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A presidência da república informou no fim desta tarde que o advogado Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo será o novo ministro do trabalho. A posse está marcada para esta terça-feira às 15 horas. O E-Social é um sistema online que garante mais agilidade e menos burocracia, com o envio de 15 declarações com dados trabalhistas e previdenciários em um único documento. A partir de 16 de julho, todas as empresas privadas, incluindo o microempreendedor individual, o MEI, usuários do sistema do Simples e pessoas físicas que têm empregados, também deverão enviar as informações dos trabalhadores pelo E-Social. As vantagens do sistema e todas as informações, você confere com o repórter Ney Pereira. Julho começou com muito trabalho neste escritório de contabilidade no Distrito Federal. Aqui o pessoal passa o dia checando as informações dos clientes, que são 300 empresas que contam com quase 3.500 funcionários. A verificação é para atualizar e enviar os dados do E-Social, plataforma que unifica o recebimento de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas de todo o país. Ali vai constar todas as informações cadastrais das empresas, dos empregados, dos terceiros. Com isso, a gente vai ganhar tempo, porque antigamente a gente entregava várias declarações e hoje vai entregar uma única declaração com todas as informações. Essas declarações geravam 15 itens para o governo. E hoje não. Hoje, com única informação, vai gerar tudo. O envio das informações pelo E-Social já é obrigatório para as grandes empresas, com faturamento acima de R$ 78 milhões desde janeiro deste ano. Agora, a partir de 16 de julho, a obrigação será estendida para as demais. A quantidade de informações vai aumentando nas próximas fases. Em setembro, terá que ser enviado os dados dos trabalhadores, como contratações, afastamentos e demissões. Em novembro, será a vez de ser incluída a folha de pagamento. E em janeiro de 2019, a guia da Previdência Social e os dados de segurança e saúde do trabalhador. Nesta fase do E-Social, todas as empresas estão obrigadas a enviarem as informações cadastrais do empregador e a tabela com rendimentos e descontos da folha de pagamento dos trabalhadores. Neste grupo, estão 4 milhões de empresas e microempreendedores individuais que possuem funcionários. Esta Clínica de Medicina do Trabalho de Brasília atende mais de 60 mil trabalhadores de 180 empresas. E para auxiliar os clientes, a diretora se especializou em E-Social e agora ensina o que aprendeu para outras pessoas. Ela lembra que os dados de segurança e saúde do trabalhador estão entre os itens obrigatórios a serem enviados pelo E-Social. A gente entende que a empresa pratica a SST, que é saúde e segurança do trabalho, quando ela é fiscalizada, quando ela é cobrada. E o E-Social agora vai monitorar tudo isso. Os dados podem ser encaminhados pelos sistemas das próprias empresas ou pelo site portal.essocial.gov.br. O cronograma do E-Social segue até o ano que vem. Em janeiro, será a vez das empresas estatais e órgãos públicos. Cerca de 1 milhão e 700 mil idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada, BPC, precisam se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais até dezembro deste ano. O cadastro tem o objetivo de garantir às famílias acesso a outros 20 programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e o Bolsa Família. No total, 2,8 milhões de beneficiários já registraram as informações na ferramenta do governo federal. Quem ainda não fez o cadastro deve comparecer à Prefeitura ou ao CRAS do município. Mais informações no site do Ministério, que aparece aí na tela. O assunto agora é educação e tecnologia. Porque quem usa os chamados e-books, que são os livros digitais, sabe a facilidade que é ter na palma da mão acesso aos mais variados conteúdos. E essa tecnologia deve chegar também às bibliotecas públicas do país. O investimento previsto é de 2 milhões de reais. Ler é uma das atividades favoritas de Diego, que costuma ler cerca de 5 livros por mês. O hábito é uma distração para todos os momentos, em casa, no metrô ou no ônibus. Há cerca de 5 anos, ele deixou de lado os livros físicos em troca de uma nova paixão, os e-books, conhecidos também como livros digitais. E diz que não sente falta do papel. Eu leio muito e leio diversos livros ao mesmo tempo. Imagine você levar 5 livros todo dia para o mesmo lugar. Não tem como, haja peso. Uma pesquisa apontou que um em cada quatro brasileiros já leu algum livro digital. O percentual sobe para quase 40% no caso dos leitores assíduos, aqueles que têm o hábito, que gostam de ler. A maioria procura por romances, contos e poesias. E mais da metade declarou que usa o celular para ter acesso a esses conteúdos. O edital Bibliotecas Digitais vai destinar 2 milhões de reais para a criação de bibliotecas digitais integradas a 20 bibliotecas públicas estaduais ou municipais do país. Cada biblioteca recebe 100 mil reais ao assinar o convênio. Com a verba, elas podem adquirir leitores de livros digitais, licenças e direitos para acesso a esses conteúdos, além de adequar e melhorar a estrutura do local. O Ministério entende que é importante, nesse momento, nós apoiarmos para que bibliotecas também possam ofertar informações a partir de plataformas que já disponibilizam, num cenário mundial, acervo digital, livros digitais. E nós estamos estimulando isso e fomentando isso nas bibliotecas públicas. E além desse edital voltado para livros digitais, o Ministério da Cultura lançou outros dois chamados, um para a realização de feiras literárias e outro para a publicação de livros relacionados aos 200 anos da independência do Brasil. Os detalhes estão no site do Ministério e quem quiser mais informações pode também mandar um e-mail para edital.bibliotecasdigitais.gov.br. Hoje é o último dia de inscrição para o Enseja. A prova é direcionada a brasileiros que não vivem no Brasil e não puderam concluir os estudos na idade apropriada. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior será aplicado no dia 16 de setembro em diversos países. Para conferir os detalhes, basta consultar a página do INEP. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR, na internet, e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho